Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, anunciou a liberação de recursos aos municípios. Ele se encontrou hoje com representantes do movimento municipalista nacional. A repórter Thaisa Dias traz ao vivo as informações para a gente, direto do Palácio do Planalto. Oi, Thaisa, boa tarde. Olá, Renata, boa tarde. O presidente em exercício, Michel Temer, anunciou hoje pela manhã a liberação de 2 bilhões e 700 milhões de reais em recursos para os municípios. O valor faz parte do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, um recurso que é transferido pela União para compor o orçamento municipal. O presidente Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto representantes da Confederação Nacional dos Municípios e de outras 15 associações. Os representantes entregaram ao presidente em exercício documentos com as reivindicações dos municípios, tanto em relação aos recursos para equilibrar as contas municipais, como também pedindo o apoio do presidente em relação aos assuntos que aguardam decisão do Congresso Nacional. Michel Temer disse que, apesar de ser um momento de corte nos gastos, a liberação dos recursos está sendo feita por conta da necessidade dos municípios. Nós vamos resolvendo pontualmente as questões do município como estamos resolvendo hoje, convenhamos. Talvez a situação econômica do país não permitisse que, neste momento, viéssemos a liberar aquilo que hoje está sendo liberado. Quanto é, Padilha? 2,7 bilhões. 2,7 bilhões. Talvez a situação econômica não permitisse isso. Mas a nossa convicção, digamos, doutrinária, ideológica, em relação à necessidade dos municípios, é que nos faz e nos leva a fazer esta liberação. Então, eu espero que o senhor saia daqui, de um lado, comemorando, e de outro lado, com a ideia de que devem continuar postulando, mas fundamentalmente, divulgando estas ideias do governo central. Nós achamos que nós estamos tomando o caminho correto. A economia, como diz o ministro Meirelles, o Diogo, está se recuperando, basta ler os jornais. A ideia é renascer a esperança. É esta a ideia. É renascer a confiança. E, como diz o Padilha, quando você tem esperança, ela logo gera confiança. E é exatamente o que está acontecendo no presente momento. E agora, à tarde, às 4 horas, também aqui no Palácio do Planalto, Michel Temer recebe o governador do Amapá, Valdês Góes, e o senador também do Amapá, Davi Alcolumbre. É com você, Renata. Obrigada pelas suas informações, Thaísa. E logo após esta reunião, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu atletas da delegação brasileira que vão disputar os Jogos Olímpicos. Participaram integrantes das equipes de nado, atletismo, rugby, basquete, hockey sobre a grama e judô. Temer ressaltou que as Olimpíadas promovem um clima de confraternização no mundo, semelhante ao momento vivindo hoje no Brasil. Cada medalha que nós ganharmos, que nós exibirmos, nós vamos revelar a pujança do esporte no Brasil. Mas também quero registrar a simbologia deste momento em que se dão as Olimpíadas no Rio de Janeiro. É um momento de confraternização universal. O esporte é um meio de integrar as pessoas e de fazê-las amigas, de fazê-las fraternas, que é o que também estamos fazendo no Brasil. Quer dizer, quando os senhores e as senhoras, vocês todos, puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo. E revelando um Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições funcionam. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país. O Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, tem agora um novo presidente. É Leonardo de Mello Gadelha. Pós-graduado em Administração de Empresas pela Universidade da Califórnia, Gadelha conversou com a repórter Paola De Horti e falou sobre os principais desafios da nova gestão. Nós estamos aqui na sede do INSS e conversamos agora com o novo presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Leonardo Gadelha. Presidente, o senhor pode falar para a gente qual vai ser o foco da sua gestão? Olha, eu tenho delimitado esse foco sob três pilares. O primeiro deles diz respeito a uma maior atenção, um olhar um pouco mais generoso para o nosso público interno. Nós temos um quadro de funcionários já muito qualificado, muito determinado, que tem trabalhado de forma diuturna para atender bem a sociedade. Mas isso não nos impede de conceder a esses funcionários um pouco mais de atenção. Eu estou me referindo, por exemplo, à capacitação, à condição de melhores condições de trabalho, a realização, num futuro um pouco mais distante, de novos concursos e também na busca por uma melhor remuneração. O segundo desses pilares é a humanização. Nós precisamos fazer com que o cidadão brasileiro se sinta um pouco mais querido quando procura o INSS. Ele já tem no INSS um símbolo do Estado. Eu disse no meu discurso que muitas vezes o INSS e o Estado brasileiro se confundem. Mas é necessário que nós aprimoremos ainda mais essa relação, que ele se sinta mais querido, porque na maior parte das vezes estamos falando de brasileiros que trabalharam por 10, por 20 ou por 30 anos em benefício do desenvolvimento da nossa nação. E, por fim, eu quero me referir à incorporação de novas tecnologias. Eu não tenho dúvida que, a partir da absorção dessas novas tecnologias, nós vamos agilizar em muito o atendimento. O cidadão que procura, querendo agendar uma perícia, o cidadão que procura o INSS, querendo fazer uma conta, averbar o seu tempo de trabalho, pode, por intermédio dessas ferramentas tecnológicas, abreviar muito esse processo. Se nós conseguimos concatenar esses três objetivos, eu não tenho dúvida de que a nossa passagem terá valido a pena aqui à frente do INSS. Muito obrigada, presidente. Pois é, o INSS tem 37 mil funcionários diretos, 13 mil funcionários indiretos e, em 2015, transferiu R$ 420 bilhões em benefícios. De Brasília, Paola de Hort. E só uma correção, o INSS é o Instituto Nacional do Seguro, de Seguro Social e não de Seguridade Social, como havíamos informado. Bom, e beneficiários de programas sociais vão ter os dados cruzados pelo governo. A ideia é evitar fraudes e garantir que o dinheiro do Bolsa Família seja destinado a quem realmente precisa. O programa Bolsa Família, como programa de benefício continuado, são programas voltados para uma ampla rede de proteção social, para as famílias realmente mais necessitadas, porque não caem na extrema pobreza ou na miséria. Então, são programas que têm um alvo bem claro, que são essas famílias. Não tem sentido eles estarem servindo a pessoas que deles não necessitam. Então, toda essa base de dados, essa gigantesca base de dados que nós montamos, pela primeira vez vai se cruzar dados até da Receita Federal, se a pessoa declarou ou não declarou imposto de renda, dos funcionários municipais, estaduais, federais, que não se conseguia cruzar antes, cadastro de registro de imóveis, se as pessoas têm emprego ou não têm emprego. Tudo isso vai ser cruzado, começa a ser agora montado e cruzado, permanentemente, vai ser um processo contínuo para separar o joio do trigo. Aqueles que realmente precisam vão continuar recebendo o programa, e aqueles que não precisam serão retirados do programa. O número de trabalhadores domésticos com FGTS aumentou depois da entrada em vigor da lei que ficou conhecida como PEC das Domésticas. Em um ano, o crescimento passou de 600%. Há quase 15 anos, essa é a rotina de Krista. Lavar, passar e cuidar de casa. Ela é uma das 6 milhões e 400 mil pessoas trabalhando como domésticas no Brasil. Boa parte do tempo trabalhado foi sem carteira assinada e sem contribuição para o INSS. Com isso, a aposentadoria vai ter que esperar mais dois anos. Mesmo tendo que esperar mais um pouco, Krista comemora os direitos adquiridos ao longo do tempo. Antes a gente não tinha muita segurança, né? Trabalhava, não tinha fundo de garantia, não tinha férias, não tinha... Ganhava, assim, trabalhando, o mês pagava e pronto. Só isso. Além da carteira assinada e garantia de direitos, desde o ano passado, Krista passou a contar com outros benefícios, como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e se for demitida sem justa causa, pode receber o seguro desemprego, o que foi conquistado com a aprovação da chamada PEC das Domésticas. É muito mais seguro para a gente, se caso ficar doente, tem a garantia do INSS, né? Se poder ficar encostado. Então, tem muitas garantias boas, né? Que melhorou bastante para a gente, né? A PEC contribuiu para diminuir o número de trabalhadores domésticos que estavam na informalidade. Segundo dados do IBGE, entre janeiro e março de 2015, eram 68% dos domésticos trabalhando sem carteira assinada. No mesmo período deste ano, esse percentual caiu para 64%, o que significa que mais de 33 mil pessoas passaram a ter registro em carteira. A lei também prevê intervalo de almoço, pagamento de adicional noturno, redução da carga horária aos sábados e recolhimento de INSS. Os empregados passam a ter também jornada máxima de 44 horas semanais, pagamento de horas extras, adicional noturno e seguro-desemprego. E o número de empregados com FGTS aumentou quase sete vezes. Passou de 190 mil em junho de 2015 para mais de 1 milhão e 300 mil em maio deste ano. Um crescimento de 621%. Tudo porque a nova lei tornou obrigatória a contribuição. O FGTS permite que o empregado, se for demitido sem justa causa, ele possa ter um recurso para se manter no período em que ele procura outra colocação. Então isso é muito importante como proteção ao trabalhador. E além disso, tem outros casos de saque do FGTS, por exemplo, quando algumas doenças ele pode sacar o recurso. Em caso de desastres naturais ele também pode sacar e em caso de compra de moradia própria. Então é uma garantia a mais para o trabalhador. E eu entendo como muito importante, junto com os demais direitos que os trabalhadores domésticos já tinham ou passaram a ter com a PEC das domésticas, eu diria que hoje nós temos um arcabouço de direitos bastante bom que protege esses trabalhadores. E nós ficamos por aqui, voltamos às 4 da tarde com o próximo Boletim de Notícias. Música Música Música